Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 das incorporações. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 28. As incorporações imobiliárias em toda a etapa nacional regerciam pela presente lei. Paráfro único, para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou corrum de edificações compostas de unidades autônomas. Artigo 29. Considera-se incorporador, pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terrenos, observando a vinculação de trás frações a unidades autônomas e edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Paráfro único, presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada, a venda ou promessa de venda ou de cessão de frações do terreno já houver sido aprovado e estiver em vigor ou pender de aprovação de autoridade administrativa o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador. Artigo 30 Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titular direitos aquisitivos se contratem à construção de edifícios que se destinem à constituição e condomínio, sempre que iniciarem as alienações ante conclusão das obras. Artigos 30A a 30G, todos revogados pela Lei 10.931 de 2004 Artigo 31 A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser a Línea A, o proprietário do terreno, o prometente comprador, o seccionário deste, ou o prometente seccionário, contido que satisfaça os requisitos da Línea A do Artigo 32. A Línea B, o construtor ou corretor de imóveis. A Línea C, o ente da federação emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desababriação, impulso ou seccionário deste, conforme comprovado mediante registro, no registro de imóveis competente. Para primeiro, no caso da Línea B, o incorporador será investido, o proprietário de terreno, o prometente comprador e seccionário deste, ou prometente seccionário, de mandato otorgado por instrumento público, onde se faça a menção expressa desta lei, e se transcreva o disposto no parágrafo 4º do artigo 35, para concluir todos os negócios tendentes à alienação das frações ideais de terreno, mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade do incorporador. Parágrafo 2º, Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem indicação expressa do incorporador, devendo também seu nome permanecer indicado ostensivamente no local da construção. Parágrafo 3º, Toda e qualquer incorporação, independentemente da forma por que seja constituída, terá um ou mais incorporadores solidariamente responsáveis, ainda que em fase subordinada a período de carência referido no artigo 34. O que é 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 o que